Música Estava à toa na vida, o meu amor me chamou Pra ver a banda passar, cantando coisas de amor A minha gente sozinha, despedi-se e cantou Pra ver a banda passar, cantando coisas de amor O homem sério que contava dinheiro parou O faroleiro que contava vantagem esparou A moça feia debruçou na janela Pensando que a banda tocava pra ela Uma jareta se espalhou na periga e insistiu A lua cheia de pipi escondida surgiu Minha cidade toda se enfeitou Pra ver a banda passar, cantando coisas de amor Estava à toa na vida, o meu amor me chamou Pra ver a banda passar, cantando coisas de amor A minha gente sozinha, despedi-se e cantou Pra ver a banda passar, cantando coisas de amor O homem fraco se esqueceu do cansaço, meu som Vem dar moço pra sair do terraço, meu som A moça feia debruçou na janela Pensando que a banda tocava pra ela A moça feia debruçou na periga e insistiu A lua cheia de pipi escondida surgiu Minha cidade toda se enfeitou Pra ver a banda passar, cantando coisas de amor O homem fraco se esqueceu A lua cheia de pipi escondida surgiu A lua cheia de pipi escondida surgiu E calma qual o som Calma com o cantor Depois da banda passar, cantando coisas de amor Depois da banda passar, cantando coisas de amor A lua cheia de pipi escondida surgiu